O Ronda Policial vai falar agora de uma família que foi alvo de um arrastão em sua casa, na madrugada de hoje aqui em Mossoró. Vamos aos detalhes. Mais um arrastão foi realizado em uma residência aqui na cidade de Mossoró. A vítima comparece aqui na delegacia de plantão e conversa com a imprensa, relatando a ocorrência registrada no Abolição 4. A gente não vai identificar especificamente o local para não identificar a vítima, mas foi na região do Abolição 4. Jovem, como é que aconteceu esse incidente na madrugada de hoje na sua casa? O que é que houve lá? Exatamente três horas da manhã eu estava dormindo com minha esposa e seis indivíduos, praticamente isso que eu pude ver. Entraram na minha casa e fizeram arrastão, levaram minha moto, todos os bens materiais que a gente tinha dentro de casa. Inclusive bateram na gente com as armas, ameaçaram a gente de matar a gente e só isso mesmo. No caso você me disse que eles chegaram a machucar as suas costas com o cano da arma. Isso sim. Ele perguntou se eu era de facção, disse que não era e meteu a arma nas minhas costas. Qual tipo de arma você pode identificar nessa cena? É uma calibre 12. E aí eles deixaram você trancado no quarto com a sua esposa? Você me relatava que eles quiseram amarrar vocês? Isso. Eles disseram assim, vamos amarrar eles, só que eles, como minha mulher estava sem roupa, eles disseram, não, deixe quieto. Então só fizeram trancar o quarto e foram embora. A sensação demorou quanto tempo? Dez minutos. Foi rápido? Foi muito rápido mesmo. E assustadora? E assustadora. Você tem ideia do que foi levado já na sua casa? Você já deu para visualizar o que foi levado tanto da sua casa? Foi levado moto, televisão, produtos de limpeza, documentação, celulares. Um momento muito difícil? Muito difícil. Como eles conseguiram adentrar na sua residência? Pulou no muro da frente. Arrombaram a porta? Arrombaram a porta da frente. Você acordou com a pancada, arrombando a porta? Com a pancada do meu quarto. Eles entraram e eu só fiz olhar para eles e eles disseram, não, não olhe para a gente. E eu só fiz ficar quieto. Você poderia mostrar para a gente, no caso, só a parte das costas, que você foi ferido pelos elementos? Olha ele, vai mostrar agora aí. Só levanta aí um pouquinho para a gente ver. Olha, isso aqui, olha, essa marca foi da pancada com a escopeta calibre 12. Isso aí foi a agressão feita pelos indivíduos com a vítima. Os indivíduos entraram na madrugada dessa quarta-feira, lá na abolição de número 4, e fizeram um verdadeiro arrastão, um verdadeiro momento de terror na vida desse jovem casal, que foi vítima, mais uma vítima, de arrastão em Mossoró.